O de Adriano vai ser entregue na terça e a procura por ar-condicionado não para nesta rede de lojas no centro da capital. Depois de várias noites mal dormidas, Renato vai instalar um no quarto de casa e conseguiu para entregar na segunda-feira. O meu teto é muito baixo, então no verão aquece demais. Então no inverno já não tem esse problema. E o senhor só tem na sala por enquanto? Só na sala. O ar-condicionado de 12 mil BTUs pode ser parcelado em 15 vezes de 183 reais. É o sonho de consumo da Rosane. Na casa dela, cada quarto tem um ventilador, mas não é o bastante. Às vezes nem o ventilador dá por causa que o vento fica quente. Isso, a gente acaba desligando e indo para a Rússia, abanar. E quem não gosta de um ventinho como esse? Os dias consecutivos de muito calor fizeram disparar as vendas dos produtos. Os lojistas calculam que da segunda quinzena de dezembro até agora, o crescimento foi de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço dos aparelhos de ar-condicionado varia de R$ 1.200 a R$ 3.500. Já os ventiladores custam a partir de R$ 79. Outra opção é o ar portátil, mas esse sem pronta entrega na loja. Na verdade, ele facilita um pouco para o cliente, não precisa a situação de estar gastando com instalação, mas também a facilidade de levar de uma peça para outra. A compra dos equipamentos não resolve só a questão da temperatura. Ela também ajuda a resolver problemas de família. Não sei se tem ar no quarto, mas o filho não tem. Não tem, aí o filho tem que pegar o colchão e levar para o nosso quarto para conseguir dormir. Senão não consegue, né? Então a gente está fazendo uma pesquisa de preço para amenizar um pouco esse calor que está. Deixar ele dormir no quarto dele. Exatamente.